A gente vai encerrar o The Noite de hoje com o musical de Patrick Maia, acompanhado de Ultraja Rigor. Um pedaço de bosta, isso é tudo que eu vejo, mas o Senhor Jesus, Ele tem um plano pra mim, mesmo eu sendo esse monte de bosta. Mas o Senhor Jesus, eu sei que de mim Ele gosta, mesmo eu sendo apunhalado de bosta. Eu quero ver vocês cantando o refrão comigo assim ó, Cristo eu sou um bosta, Cristo eu sou um bosta. Cristo eu sou um bosta, Cristo eu sou um bosta. Vamos jogar lá embaixo que eu quero conversar com a plateia aqui rapidinho. Quem já foi numa igreja evangélica aqui? Legal. A gente sabe que lá eles despertam um sentimento que em nenhum outro lugar a gente sente. Constrangimento. É hora que a gente tem que olhar pro irmão que veio com a gente. Olha pro irmão que veio com você. E fala, você é um bosta. Pode falar, pode olhar. Isso. Você é uma bela bosta. Pode olhar e falar. Legal. Agora olha pra pessoa que você não conhece. E fala, você também é um bosta. Porque todos, todos somos a mesma bosta. Amém? Então a igreja levanta. Cristo eu sou um bosta. Pois somos todos uma bela de uma bosta. Cristo eu sou um bosta. Cristo eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Cristo eu sou um bosta. Amém. Amém.